É nosso federal de novo, nós somos aqui no apartamento, aguardando o Zé Alberto para firmar aquele apoio para deputado estadual. Zé Alberto será eleito deputado estadual, será o representante de Itabuna na Assembleia Legislativa da Bahia. E o Itabunense confirma o apoio do Zé Alberto. Todos conhecem o Itabuna. Diário da Igreja Católica, advogado, postgraduado em gestão pública, ex-secretário de gestão na administração do prefeito Augusto Castro. Está preparado. Será eleito deputado estadual, será o deputado de Itabuna, de toda a Bahia. E Itabuna precisa de um deputado estadual. Itabuna precisa de um representante da Assembleia Legislativa da Bahia. E é importante votar em Zé Alberto. Estamos nas ruas da cidade, caminhando todos os dias. Não para. E a nossa caminhada é essa. Apresentando o nosso candidato, o candidato do prefeito Augusto Castro. Apareceu a Margarida, a secretária de saúde. É, a secretária top. Porque de tudo ela está presente. Lívia é uma secretária de saúde do município de Itabuna, que tem respaldo. Fala no inconvílio. Colada aí com o Zé Alberto. É, homem. Acabou de me fazer. Chegou aqui o prefeito aqui presente. Secretário André Castro, também presente no bairro de Fátima. E aí, secretária. Bom, meu bem, meu amigo. Um grande abraço a todos. Bom, bem-vindo-vindo. Casal Margarida. E da sua festa feira, abençoada. Amém, meu amor. Fazendo a caminhada aqui de Zé Alberto, nosso candidato, que vai representar Itabuna e toda a nossa região. Grande abraço. O bairro de Fátima lhe dá as boas-vindas. Muito obrigada. Augusto, o cara chegando aqui. Augusto, o bairro de Fátima também. Botando, tocando aqui presente com o Zé Alberto. Com certeza. Uma grande caminhada. Levando o nome do nosso candidato, deputado federal, Paulo Magalhães e Estadual Zé Alberto. Um abraço, bairro de Fátima. Valeu. Tudo bem? Tudo bem. Você viu que eu pegava a gente, olha. É, parece que eu ia ficar aqui de caridade. Gabriel, é? Eu quero um gole, tá? Eu quero um gole, tá? Vamos seguir, vamos seguir. É o nosso candidato, deputado estadual. Tá, não se gostam de filmar, não. Tá, sim, aqui o deputado. É o senhor Alberto, nosso candidato, deputado estadual. E a população precisa de um deputado estadual. E precisa de um representante na sempraga da sportiva. E o importante para poder se votar em seu aberto, deputado estadual. Valeu. 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 Agora, agora, agora. Aqui também, também está presente aqui, família do posto de saúde da Califórnia. Presente aqui também, acompanhando o prefeito, a primeira dama e o candidato. É filho, é filho, é filho. É filho! É filho, é filho. É filho.